Aquário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, verifique suas fontes de informação para não perder seu tempo inutilmente, você vai estar em sua melhor forma física, aproveite a vida sem esperar pelos outros, humor, você está com medo de perder a sua identidade se for mais sociável, não fique isolado, fique rodeado de pessoas, amor, você vai precisar encontrar uma maneira construtiva de falar com o seu parceiro, seu raciocínio permite que você veja os detalhes, que normalmente teriam provocado reações negativas, dinheiro a sua necessidade de estabilidade financeira vai fazer você pensar muito, concentre-se nas coisas básicas, trabalho, você terá bons resultados a partir da desordem em um relacionamento mudanças nos relacionamentos estão no ar, tenha um bom dia Aquário, até amanhã.